Olá a todos e todas, eu me chamo Lucas, eu sou a Isabela, eu sou a Marina, nós três Somos grupos de estudantes do quarto ano da graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAUSP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP E como parte do trabalho final para a disciplina optativa chamada Arquitetos, Projetos e Críticas, sob orientação da professora Mônica Junqueira A gente vai fazer uma entrevista com o arquiteto Milton Braga do MMBB, escritório de arquitetura fundado em 1991 Por ele, juntamente, o arquiteto Fernando de Melo Franco e a arquiteta Marta Moreira O MMBB, que hoje é composto por Maria João Figueiredo, Marta Moreira e Milton Braga Possui uma grande diversidade de projetos que vão desde residências unifamiliares, passando por equipamentos públicos Habitação popular, projeto de infraestruturas e chegando até a escala do desenho urbano E agora, só fazendo uma breve apresentação do nosso entrevistado Milton Braga é arquiteto formado pela FAUSP Onde também obtei o título de doutor com o tema da tese voltada para infraestrutura e projeto urbano E onde também atua como professor desde 2001, junto ao departamento de projeto Milton Braga também é membro do grupo Metrópole Fluvial da FAUSP Diretor de arquitetura do Urbem, Instituto de Urbanismo e de Estudos para a Metrópole E autor do livro O Concurso de Brasília, Sete Projetos para uma Capital Publicado em 2010 pela editora Kozak Naik Mais uma vez, Milton, a gente agradece por você ter se disponibilizado para conversar com a gente Então, vou começar a fazer as perguntas A primeira é que a gente sabe que o MMBB é um escritório com uma atuação bastante diversificada Tendo projetos para residência uniforme, equipamento público, habitação de interesse social E também chegando ao nível de infraestrutura urbana e desenho da cidade Pensando nisso, a gente achou interessante começar perguntando se existe alguma metodologia de projeto no escritório E como é que o escritório lida com as diferentes demandas, clientes, programas, orçamento? A gente nunca procurou metodicamente, sistematicamente estabelecer uma metodologia Mas, na prática, a gente acabou estabelecendo uma metodologia que tem se repetido já há muitos anos E não é bem uma metodologia de projeto, é mais uma organização e uma divisão de trabalho Em várias sedes e várias configurações dessa última sede, a gente sempre manteve uma constante Que é uma grande mesa onde todo mundo trabalha É um método de trabalho, é uma organização de trabalho que todo mundo participa de tudo Opina em tudo, até na parte comercial, na parte administrativa E aí, tem uma coisa que a gente estabeleceu que eu acho que se aproxima de uma metodologia de trabalho Que é estabelecer uma pessoa que a gente chama de coordenador do projeto E essa responsabilidade vai em duas direções Uma de um caráter mais burocrático, mais pragmático, mais do que burocrático De garantir que o trabalho dê certo, que as demandas sejam atendidas Que os prazos sejam cumpridos, que os recebimentos sejam obtidos Além disso, é aquele que tem a decisão das opções que a gente tem que fazer ao longo de um projeto É muito difícil dizer quem é o autor, eu acho que o autor é uma autoria coletiva no escritório Porque como a gente troca muita ideia Acho que isso é mais ou menos natural em qualquer trabalho de arquitetura A ideia é sempre, digamos, um híbrido de várias contribuições O resultado de várias contribuições A fala de um altera a fala de outro A ideia de um é alterada pela ideia de outro E vai se construindo uma ideia que jamais seria construída se não fosse essa conversa Muita gente gosta de dizer que projeto é uma conversa entre colaboradores E entre também a equipe de arquitetura e as outras equipes e o cliente De fato é assim, até às vezes a ideia tem muita interferência das outras equipes e do cliente Então não se trata de dizer quem é o dono da ideia Mas se trata de dizer quem é o dono da decisão Talvez a outra coisa que eu gostasse de destacar É que trabalhando com o Paulo Mendes da Rocha A gente aprendeu muita coisa Não só com o Paulo, com várias pessoas A gente tem muitas colaborações Mas particularmente com o Paulo A gente tem feito às vezes um pouco como ele faz E o Paulo é um arquiteto que gosta de falar bastante antes de começar a desenhar Não é sempre assim Às vezes ele justamente desenha falando Não está nem mais falando assim num nível conceitual Já está descrevendo uma solução que ele já viu Mas muitas vezes ele, antes de sair dando uma forma arquitetônica Uma solução arquitetônica para certas ideias Ele vai falando delas, o que ele quer, o que ele não quer Então a gente também tem gostado muito de no início do projeto falar Tanto que é muito difícil a gente começar um projeto sem uma reunião inicial Marco uma reunião todo mundo Quando eu digo todo mundo, não é obrigatoriamente todo mundo Em geral, eu e a Marta Que somos os fundadores Que ficaram daquela formação inicial de 91 E a Maria João, com mais frequência também Tem uma certa hierarquia ainda Principalmente nessa hora da formulação e da tomada de decisão Eu e a Marta ainda temos uma prevalência Em relação aos mais novos Hoje são vários sócios Até por uma questão de organização Administrativa É mais fácil hoje ter associado do que ter selitista Que é muito mais caro Você antecipou a nossa próxima pergunta Que era justamente a ver sobre o Paulo Mendes da Rocha A gente percebeu que muitos dos projetos de vocês Foram feitos com outros escritórios de arquitetura e engenharia Incluindo o Paulo Mendes Então a gente queria que você falasse um pouco mais Sobre como essa parceria de vocês começou Como é o processo projetual com ele E como ele contribuiu para vocês serem quem vocês são hoje Em termos metodológicos, em termos de visão A influência do Paulo Mendes da Rocha no MMBB é anterior à colaboração Porque nós, eu e a Marta, fomos orientando-os dele na FAO No nosso TFG, na época chamado de TGI A colaboração começou com a gente já formado há quase 10 anos 8, 7 anos Porque a gente tinha uma aproximação grande com uma empresa de engenharia construtiva Que tinha projetos de maior escala Projetos de maior relevância Que a gente acabava tendo acesso Particularmente, eu posso dizer Um escritório do meu pai, Walter de Almeida Braga Que era um engenheiro projetista Ele próprio de estruturas, mas a empresa Na maior parte da sua existência Fazia o que a gente chama de engenharia construtiva Que é engenharia em várias áreas Estruturas Geometria Projetos viários Projetos de transporte Projetos de saneamento, drenagem Enfim, principalmente esses da infraestrutura mais ampla, maior E aí, por conta dessa parceria Que deu vários projetos construídos Por exemplo, a garagem Trianon Que não tem nada a ver com o Paulo Tem a ver com a empresa Proenge A gente teve uma demanda Um pedido que achamos que era muito importante para São Paulo E que merecia a participação A direção de um arquiteto mais experiente Que era o projeto do corredor de ônibus Na época chamado Francisco Morato Que ia da Praça da República Aquele triângulo Ali junto da Praça da República Consolação, São Luís E a Ipiranga Onde está o Copan, justamente Que era o terminal centro, digamos assim Um terminal, na verdade, vários pontos Ao longo desse quarteirão Até o Campo Limpo Onde haveria um terminal Campo Limpo Subindo a Consolação Descendo a Rebouças E se desenvolvendo Indo em direção à periferia da metrópole Pela Francisco Morato Por isso tinha esse nome Francisco Morato Foi implantado um corredor Nesse mesmo trajeto Itinerário Mas não com a arquitetura Que a gente desenvolveu Muitos anos depois Estou falando de 1995 Ou 94 Fins de 94 Não lembro exatamente a data Mas como se tratava de um projeto Mais de engenharia De infraestrutura Infraestrutura urbana E a gente sabia que Essa é uma área que o Paulo Sempre teve muita preocupação Muita aproximação O pai dele era também Engenheiro De grandes infraestruturas E aí Tivemos o O arrojo De convidá-lo Ele até Talvez tenha estranhado um pouquinho Ele tinha um escritório Na época Não muito amplo Não grande Em 1980 Final dos 80 Começo dos 90 Que é mais ou menos a época Foi uma tremenda crise A gente já Já estava o Brasil Todos recuperando Mas o Paulo tinha pouco trabalho E ele aceitou o nosso convite E aí começamos Esse trabalho Foi super legal De cara já deu para ver A importância De personalidade De arquiteto como a do Paulo De um profissional como o Paulo Não sei como falar De um intelectual como o Paulo Porque ele logo transformou Isso num projeto Que era também Uma pesquisa E a gente Por exemplo Começou a investigar A possibilidade De fazer terminais urbanos Com o uso Do berço rodoviário Para conseguir ter Pouca extensão De plataforma Para o usuário Porque o berço rodoviário É um ônibus A cada sete metros O berço rodoviário É aquele que o ônibus Entra de frente E sai de ré E com isso Deixar todos os usuários Mais próximos Percorrendo distâncias menores Plataformas organizadas Como grandes praças De serviços E convívio E não esse terminal Empente Que é o que Costuma se adotar E fizemos um monte De pesquisa Junto com a São Paulo Transporte Chegamos a Usar um ônibus Era um ônibus Biarticulado Com Garrafas de água Nos quatro cantos Furadinhas Para riscar de água No chão A manobra Fizemos uma coisa Que parecia Uma pesquisa acadêmica Das mais sofisticadas Essa pesquisa toda Ela não era motivada Por uma questão técnica Apenas Mas por uma questão Digamos urbana De fazer terminais Que fossem Lugares de urbanidade Lugares melhores Na cidade Até eu lembro De que na época A gente pensava O transporte Deixou de ser uma função Numa cidade Como São Paulo Que as pessoas Passam horas Dentro do transporte Para se transformar Numa espécie de uso As pessoas Ficam gastar Essas horas Como um uso E não como O hiato Na vida delas Entre A e B Que é como Normalmente se pensa O transporte E não apenas O uso Típico do transporte De longa distância Que é uma pessoa Sozinha fazendo coisas Lendo Trabalhando Mas também Pensar que isso Era parte da experiência urbana Transformar os terminais Nas praças contemporâneas Nos lugares De sociabilidade Por isso tudo A gente Desenvolveu Essa pesquisa Bom Vocês já estão vendo Pela descrição Do primeiro caso De que A coisa talvez Mais importante Que a gente aprendeu Com o Paulo É de que A arquitetura Ela é uma atividade Intelectual No sentido De que Sempre cabe Uma crítica Ao que É mais imediato Como resposta Ou senso comum Como resposta Por exemplo Não que o senso comum Seja ruim Mas É sempre necessário Uma indagação Se esse é o melhor caminho Se é assim mesmo E Essa atitude crítica Constante Para justamente Você construir Respostas mais Consistentes Respostas mais Oportunas Aliás A palavra Oportuna É uma das coisas Que a gente aprendeu Com o Paulo De que a arquitetura Entre outras coisas Tem que ser oportuna Porque ela Tem que reconhecer No seu lugar No seu tempo Ou seja No seu contexto Aquilo que é Cabível Aquilo que é possível E aquilo que é desejável Talvez Todas essas palavras A gente possa resumir Em aquilo que é oportuno Não perder a oportunidade De fazer certas coisas E Para ser oportuno A tal crítica É muito importante Até Outra coisa Que eu acho Que eu posso citar Para ilustrar O que eu quero dizer É que No caso Do Poupatempo Itaquera Que é uma obra construída Que colaboramos com ele O governo Do estado de São Paulo O metrô Particularmente o metrô E a CPOS Que eram os Entes do governo Estadual Que estavam Coordenando o projeto Queriam fazer O Poupatempo Ligado à estação Itaquera Mas num terreno Vizinho E quando fomos visitar A área Estava um dia feio Chuvou Saímos andando Era uma precariedade E tal E andamos uns 300 metros Até chegar No terreno Que tinha sido Separado para isso E o Paulo logo disse Não, isso aí Não tem sentido O Poupatempo Não é de Itaquera É da metrópole Esse é o Poupatempo Leste Da região metropolitana Leste Ele tem que estar Ligado à estação Não ao bairro Ele tem que estar O mais possível Dentro da estação Nós acabamos de ver ali Que do lado da estação Tem um grande estacionamento Descoberto Que é potencialmente Um ótimo terreno Porque a gente pode Construir aéreo No nível do mezanino Da estação Cobrindo os carros Dando uma sombra Para os carros Já de graça Tem o estacionamento Coberto E todo mundo Já está no Poupatempo De modo muito fácil E ainda reserva Um outro terreno O terreno original Para algum outro Equipamento social Do governo Do estado de São Paulo De interesse mais local Mais ligado ao bairro Então O que essa lição Mostra É que Até a demanda Muitas vezes É mal formulada E é natural Que seja mal formulada Porque não é Que houve vício Houve incompetência Não houve tempo Se houvesse Já acerto Talvez nem fosse necessário O projeto No limite O acerto é o projeto Então se estão nos pedindo Um projeto Estão nos pedindo Essa avaliação De tudo Tanto que Como professor Na FAU Eu digo sempre Que o que É colocado Para nós É uma demanda Não um programa O programa É o que nós Formulamos Como uma Problematização Dessa demanda E também como Uma opção Do que queremos Fazer em cada caso Porque julgamos oportuno E ainda na linha Da pergunta anterior Tem algum outro Arquiteto Ou escritório Que já contribuiu Com o MLBB Que você gostaria De destacar? Bom, tem o Eduardo Almeida Que eu acho que Tem uma importância Similar à do Paulo Ele é anterior O MLBB Nasceu dentro Do escritório Do Eduardo Almeida De certo modo Porque o MLBB Ele nasceu Na verdade Dentro da FAU Nós éramos Um grupo de trabalho Não eu e a Marta Eu e a Marta Não éramos Eu, Fernando de Melo Franco Vinícius Gorgatti Cândido de Malta Campos Neto Eduardo de Almeida Era o professor Mais influente Para o Fernando E para o Vinícius Como foi o Paulo Para mim e para a Marta E aí a gente Trabalhou bastante Com o Eduardo Inclusive Num certo momento Alugávamos Uma sala Dentro do escritório dele O acordo era A gente presta serviço Para você Quando você precisa A gente é a sua equipe Já se fazia muito disso Dessas colaborações E fazemos os nossos próprios trabalhos Em outros horários Você não tem um compromisso De arrumar trabalho para nós De nos pagar no final do mês E pode contar com a gente A gente vai te dar suporte Vai priorizar os seus trabalhos Isso funcionou Em uns dois anos Quando eu o conheci Fiquei super influenciado Porque o Eduardo É um professor de vida Mais do que de arquitetura Ou de engenharia Como o Paulo também Mas o Eduardo Tem uma cultura Incrível Sobre música Sobre artes visuais Sobre cinema E nós falávamos Muito mais dessas coisas Até do que de arquitetura Mas como arquiteto O raciocínio construtivo Do Eduardo É uma coisa muito marcante Ele tem uma casa maravilhosa Que era a casa dele Que infelizmente ele vendeu E acho que foi um pouco alterada Em que toda a casa É modulada pelo bloco de concreto Mas ela não deixa de ser Uma casa com uma integralidade Digamos assim Uma casa que você vê Ela inteira Tem espaços que são Do tamanho da casa Não do tamanho do bloco Até um pouco O oposto do Paulo Mendes da Rocha Que parte das grandes medidas Do projeto O Eduardo Partia às vezes Do partido construtivo Muitas vezes até ligado Ao bloco de concreto Que é uma coisa Que ele pesquisou muito Sem perder a capacidade De fazer esses projetos Que tem uma integralidade Uma visão geral Uma visão única E aí eu falei Por exemplo Vinícius Andrade Porque mais de uma vez Trabalhando juntos Uma coisa que o Vinícius Me chamou muito a atenção E confirmou É de que é fundamental Em cada etapa do projeto A gente saber O que a gente tem que pensar Não pensar tudo de cara Aliás o Paulo Mendes Sempre nos alertou disso A gente às vezes Acha que é bom Lembrar de tudo Então Das normas de bombeiro Das limitações Da legislação urbana E edilícia E ele mostrou que não Que às vezes você começa A ver muito assunto Muito detalhe E você perde a capacidade De pensar o geral Uma outra influência Que eu acho que é Talvez a mais importante Talvez até mais Do que a do Paulo Mendes Principalmente Para a minha atividade Como professor Que é a da Sofia da Silva Telles Que é uma crítica De arquitetura Aqui de São Paulo Foi muitos anos Professora Na PUC de Campinas Atualmente Ela não está mais Dando aulas Ela não é muito conhecida Porque ela não publica tanto Mas ela é super influente Para a arquitetura paulista Colaborou muito com o Paulo Como Um interlocutor do Paulo Um intelectual Que ajudava o Paulo a pensar Ajuda o Paulo a pensar E seguramente Me revelou muitas coisas É uma pessoa Que me fez entender O Brasil Não o Brasil inteiramente Mas o Brasil Do ponto de vista Da arquitetura E de um arquiteto E como é importante Para entender O lugar onde estamos Ter o resto Ter essa ampla cultura Conhecer a arquitetura Não brasileira Ou não feita no Brasil E através dessa visão Um pouco mais ampla Fica muito mais fácil Entender A nossa visão específica A visão da escola paulista A visão da arquitetura brasileira Eu vou fazer um gancho Com uma coisa Que você falou Ontem Tempo atrás Que você falava bastante Com o Eduardo Sobre referências artísticas Culturais E a gente queria Perguntar para você Talvez Em cunho mais pessoal Quais são as suas referências Arquitetônicas Literárias Artísticas Que você acha Que significaram bastante Para você Ao longo da sua carreira Eu tenho Mais Empatia Pelas Formulações Ou expressões Ou obras Mais Sintéticas Digamos assim Emprestando um termo Do Luiz Antônio Jorge Secas O Luiz tem aquele Doutorado Espaço Seco Que eu li há muitos anos atrás Em que ele fala De um espaço mais Econômico No melhor sentido Ou mais preciso Mas gosto muito Por exemplo Do Renzo Piano Que eu acho Que é um cara Que apesar de fazer Uma arquitetura Que não faz sentido No Brasil Porque ela é muito Sofisticada Do ponto de vista Construtivo E eu acho Que nós Precisamos Antes de fazer Sofisticação Em construção Precisamos fazer Sofisticação Em urbanismo Em sociedade Sabe Temos outros focos Temos outros pontos De atenção Mas acho que o Renzo Piano É um cara Que consegue Reunir muito Essa capacidade De pensar A construção E a capacidade De pensar O projeto inteiro E de formular Coisas muito bonitas Um pouco como Eduardo de Almeida Mas gosto muito Da simplicidade japonesa Contemporânea Às vezes até Parece uma história De crianças Uns argumentos Assim muito Aparentemente ingênuos Mas que constroem Arquiteturas incríveis Até dos Estados Unidos Tem coisas Que eu acho Que são muito Influentes Diller e Scofidio Por exemplo Acho que tem feito Projetos muito legais Não só o Highline Que eu acho Que é uma tremenda Uma referência Para o mundo inteiro Mas o jeito Como eles têm Colocado circulações Na fachada Para construir Uma fachada Mais vibrante Uma referência Importante Não do ponto De vista Social Cultural Mas do ponto De vista formal Para mim É o Helio Oiticica Eu acho Que ele tem Várias coisas Que são próximas Da arquitetura Não estou nem Falando dos penetráveis Dos parangolés Aquelas coisas vestíveis Ou das situações Que ele criava Estou falando Até mesmo Da plástica Os meta esquemas Por exemplo Acho que são Coisas bonitas Quando a gente Vai fazer cor Eu gosto de olhar Os coloristas notórios Joseph Albers Que era um amigo Do Barragã Que é na arquitetura Talvez o melhor Colorista da história Ou seja Ter consciência também De que a cultura Ela nos ajuda muito Aí não é nem cultura Acho que isso Inclusive é a diferença De cultura Para a erudição Erudição é sempre bom Mas se ela não virar Uma cultura Ela pode ser muito ruim Até naquele sentido Que eu dizia De uma visão Às vezes um pouco Amarrada Para não dizer Preconceituosa Você acha Mais com relação Aos projetos Propriamente ditos A gente pensou Em falar agora Sobre aqueles De maior escala Como os de desenho Urbano E de infraestruturas Urbanas Temas que foram Inclusive tratados No seu doutorado E como exemplo De projetos desse tipo A gente tem Aquele corredor Que você já citou Que é Francisco Morata E o Terminal Parque Dom Pedro No centro de São Paulo E o projeto urbano Corrego do Antônico Em Paraisópolis Nesse sentido A gente gostaria De saber Na sua visão Qual que seria A importância De a gente pensar Os projetos De infraestrutura E desenho urbano Na atual configuração Da cidade brasileira Quando eu fui aluno Na FAO Havia no Brasil Tardiamente Uma oposição Entre modernos E pós-modernos Não sei se vocês Já ouviram falar disso E modernos Muito positivistas Muito otimistas Pensando que o homem Será capaz De construir um futuro Melhor para si Para o gênero E os pós-modernos Não dizendo Que isso não é possível Mas dizendo Que a gente Não controla muito Que é melhor A gente não pensar Com tanta Simplicidade Ou ambição É evitar As chamadas Grandes narrativas Que era uma das Grandes críticas Filosóficas A atitude modernista De resolver as coisas Com pouca De modo esquemático Através de grandes narrativas E uma das coisas Que dava de problema É como é que a gente Pensava a cidade Sem essa visão Grande Essa visão otimista Essa visão que pensava Largos espaços Largos pedaços Da cidade Ou a cidade inteira E assim Eu estou fazendo Uma historinha curta De uma coisa Muito mais complexa E uma das formas De pensar A escala da cidade Sem ter que resolver A complexidade da cidade É pensar A infraestrutura urbana Porque são Grandes peças urbanas Inevitavelmente A linha de metrô Tem o diâmetro Da metrópole Até a CPTM São raios Mas deviam ser diâmetros Fazer a cidade inteira É impossível E é impossível mesmo Essa talvez seja A grande diferença De visão contemporânea De cidade Da visão moderna De cidade A visão moderna De cidade Considera a cidade Um objeto ideal De projeto É possível pensar A cidade Perfeita E construí-la E uma vez feita Ela está pronta E a gente sabe Que isso não é verdade A cidade não é um produto É um processo O estudo Dos projetos Para o concurso de Brasília Me permitiram Compreender bem Eu acho O que foi A urbanística moderna E as suas ambições E as suas ambições E limitações Acho até hoje Muita do que a cidade Do que os urbanistas modernos Quiseram Uma agenda contemporânea Uma pauta contemporânea Mas as soluções modernas De cidade São muito esquemáticas São muito problemáticas E a gente superou isso Acho que não vai voltar nunca E a infraestrutura Acho que é uma coisa estratégica Porque é uma forma De abordagem da cidade Ou de construção da cidade Que nos permite Fixar um pouquinho da cidade Projetar um pouquinho da cidade Sem engessá-la inteira E o grande desafio É conseguir fazer Uma obra infraestrutural Seja lá qual for o tamanho E exatamente o que for Que seja capaz De ser definitiva Como uma marca Digamos Como uma contribuição Inclusive como uma marca Na paisagem Uma marca física Uma coisa que não vai se perder Nunca mais E ao mesmo tempo Capaz de ser adaptada Para futuros imprevistos Futuros que a gente Não sabe o que serão A marca mais simples De uma infraestrutura É a sua diretriz O seu traçado Vocês sabem que Na cidade Os traçados São as coisas mais permanentes Até hoje A rua direita Ela é direita Chamava a rua direita A rua reta E até hoje ela é reta E as outras não são retas Desde aquele momento Pensar um bom traçado É uma coisa fundamental Porque é uma marca definitiva Às vezes a marca Pode ser mais do que Só uma diretriz Ou um espaço Pode ser até uma construção É uma presença material também Que tomara que não se degenere Digamos assim Não se estrague Com a transformação Mas que melhore Com a transformação Então pensar a infraestrutura É pensar a cidade É pensar o espaço público É pensar aquilo que está Entre as casas Todo o espaço público É feito de infraestruturas Mesmo os mais delicados A rua é parte da rede Infraestrutural da cidade Das redes Porque tem a drenagem urbana Lá nas Sarjetas A própria calha da rua É um canal Como chove muito As calçadas E o leito carroçável São parte da rede Intermodal de transportes Mobilidade ativa Mobilidade motorizada Iluminação pública Faz parte da infraestrutura De segurança Da infraestrutura De sociabilidade De tudo isso Inclusive de beleza De embelezamento De construção de beleza Da cidade Um dos elementos Mais potentes Para a construção Da paisagem São as linhas de luz A gente talvez Nem explore tanto No caso brasileiro Cada vez mais A gente tem consciência Da importância Da infraestrutura Verde e azul Sobretudo a verde Para regular a drenagem Filtrar o ar Regular a temperatura Além de Obviamente Também construir um ambiente Mais bonito Essa é uma agenda moderna Reunir na cidade As vantagens do campo O rurubano Como alguns chamavam O ambiente rurubano Rural e urbano juntos Enfim Eu acho que isso É o que a gente tem que fazer Sobretudo num país Como o Brasil Muitas vezes falo disso Que por mais vulneráveis Que sejam as casas brasileiras A grande maioria delas Elas têm muita importância São super significativas E são já muito mais Completas e sofisticadas Do que o que está Entre as casas brasileiras Que são ruas Que às vezes Por exemplo Lá em Pariasópolis Não tem rua Tem um espaço Mas não tem Pavimentação Não tem a drenagem Não tem iluminação Não tem infraestrutura verde Não tem a coleta de esgoto Aos poucos A gente está fazendo Então essa Para mim É a grande tarefa Contemporânea Dos arquitetos urbanistas brasileiros E por isso Vou emendar aí Uma coisa que eu acho Importante dizer Que eu acredito Que o ensino da FAO Generalista É muito importante Para nós Porque os projetos brasileiros Não são projetos de arquitetura São projetos de arquitetura Paisagismo Urbanismo Desenho industrial Comunicação visual Tudo junto ao mesmo tempo O Antônico é exatamente assim Nós fizemos lá Uma definição de regra De uso e ocupação específica Passando por todas as outras escalas Paisagismo Desenho urbano Das infraestruturas Arquitetura das infraestruturas E até de certo modo Arquitetura dos edifícios Porque a gente fez uma fachada urbana Não sei se vocês conhecem o projeto Um porticado Que estabelece o limite Entre o público e o privado É construído pelo público Mas apropriado Literalmente Tornado privado Tornado próprio do privado Quando eles Puderem colocar lá Uma cobertura Eu digo agora No presente Porque estão listando Listando a obra Finalmente Acho que vão começar A implantar Então Fico feliz Porque É muito difícil Fazer projeto urbano No Brasil A gente fez Várias propostas Nenhuma construída Exatamente Aí tem as coisas Que são construídas De infraestrutura Mas que são mais Nós da rede Infraestrutural Do que os eixos Que eu acho Que tem mais importância No desenho da cidade Os citados Parque Dom Pedro Eu incluiria A garagem triângulo Que é um projeto Que eu acho Que de certo modo Exemplifica bastante Disso que eu estou dizendo Porque tem a ver Com a colaboração Com a ProEngine Engenharia de projetos Na tal da empresa De engenharia E pensar a infraestrutura Como um lugar De estar também Não que a garagem Seja um lugar Literalmente de estar Mas durante a concepção Até por Iniciativa Do arquiteto Do Condefat O Roberto Leme Ferreira Foi um cara Que foi incrível Nesse processo E que apontou isso De que a garagem Vai ficar lá Muito tempo E o carro Provavelmente não Então era preciso Ter um cuidado Com a concepção espacial Para que aquilo Pudesse no futuro Ter um outro uso Os carros vão parando A rampa E não tem andares estanques É uma falsa elipse Que forma uma espécie De helicoide De espiral Como o pessoal diz Mas não é uma espiral Que espiral é uma coisa plana Uma coisa bidimensional E o Roberto falava A gente depois pode tirar Algumas lajes E esse pé direito Pequenininho Da garagem Que é um limitante Um limitador Não vai mais limitar E pode ter um espaço incrível Pode ser um salão De exposições Pode ser um lugar De sociabilidade E a gente Transformou a garagem Numa coisa Que é muito mais Do que simplesmente Uma garagem Eu acho Você comentou Da dificuldade De fazer projeto urbano No Brasil E a gente tem uma pergunta Mais ou menos Nesse sentido Só que voltado Para a questão Do equipamento público O MMBB Ele projetou Equipamentos públicos Para o poder público Como uma escola estadual Em Campinas Para a Fundação Para o Desenvolvimento Do setor público E se possível Fazendo uma comparação Sobre limites Potencialidades Que esse tipo De demanda tem Com relação Aos clientes privados O meu grande mestre Em arquitetura De equipamentos públicos E sociais É o professor Alexandre Djaikov Que é um arquiteto Que a vida inteira Se preocupou Com as redes De equipamentos públicos Mas eu acho Que a grande diferença Da escala privada Para a escala pública É a escala temporal Mais do que a escala espacial A gente costuma pensar Que o público É maior E o privado É menor Mas eu diria O mais importante É ainda pensar Que o público Deve ser mais resiliente Ou mais longevo Ou mais resistente Do que o privado O público tem que ser Conduzido Tem que ser Utilizado Tem que ser gerido Com menos Energia Recurso Dinheiro Do que o privado Que costuma ter mais Tudo isso Que é coisa pública Coisa de todos Naturalmente Um objeto De menos cuidado Individual É um cuidado coletivo Um cuidado público Para ficar mais claro Eu acho que a FAO É um belíssimo exemplo De escala pública No sentido espacial Que a gente conhece Mas também no sentido temporal Inclusive as pichações Que eu acho que na FAO Aparecem mais como grafites E alguns são históricos E eu acho que Pelo tratamento público Daquela arquitetura Pela escala pública Daquela arquitetura Isso, por exemplo Aparece mais como pátina Do tempo Do que como agressão Se a FAO Fosse tratada Como um edifício privado Todo pintadinho de branco Com ar-condicionado Carpete Impecável Tudo isso seria Uma tremenda De uma depredação Mas a FAO não Ela aceita isso Como marca do uso Não como depredação E aí que eu acho Que eu uso o exemplo Da FAO Para marcar bem Essa compreensão Da escala pública Como também Uma escala temporal Diferenciada Da escala privada E nesses projetos Que vocês citaram A gente procurou Fazer projetos Que tenham Bastante resiliência Bastante resistência Então, por exemplo Na escola de Campinas A gente usou Prefabricado Que era o pressuposto E técnicas muito simples Que estão em qualquer lado E que qualquer diretor De escola consegue Contratar alguém Para fazer a manutenção Então, é alvenaria Revestida e pintada A gente optou por isso Em vez de usar Por exemplo Materiais mais industriais Que seria uma opção Que não são tão fáceis De serem mantidos Assim como a mão de obra Não em geral Que esteja lá à disposição Do mesmo modo Que tem a ver Talvez mais com a operação Do que com a construção Procurar Tornar a operação Muito complicada O professor Alexandre Sempre lembra disso Evitar, por exemplo Duas portarias Que é uma coisa que às vezes É incrível Maravilhosa na arquitetura Mas do ponto de vista Da operação Às vezes complica demais No caso lá Da biblioteca De São Bernardo Como qualquer edifício público Tem uma única entrada A gente botou a grade Junto do vidro Transformou a grade Numa fachada E numa proteção Não só de segurança Mas também Numa proteção solar Mas isso tem um pouco a ver Com essa simplicidade Não foi por isso Que a gente fez Foi mais porque A gente achou bonito Deixar o jardim Aberto à cidade Já que é um jardim público E não atrás de um gradil Não porque as pessoas Vão fazer piquenique Não era isso A gente sabe que aquilo É para contemplação Mas é muito mais bonito Você olhar um jardim Que está fora da grade Do que um jardim Que está dentro da grade E a gente achou Que seria Uma proposta inteligente Associar a grade ao cachilho Foi até uma coisa Que a gente construiu Junto com a arquiteta Renata Semindo Piratininga Acho que tem muito a ver Com essa cultura De arquitetura pública Que a FAO desenvolveu muito bem Começando pelo próprio edifício Desenhado pelo professor Pelo arquiteto Artigas E que hoje Eu acho que De certo modo Se sintetiza Na figura lá Do professor Alexandre de Jacob Agora continuando Na pauta Dos equipamentos públicos Uma parte considerável Dos equipamentos Projetados pelo MMBB Foram feitos Em parceria Com o Paulo Mendes da Rocha Entre eles O já mencionado Poupatento Itaquera A Oc Ibirapuera E o SESC 24 de maio Todos em São Paulo Sendo o SESC Um sucesso de crítica E de público E a gente gostaria Que você comentasse Um pouco mais A respeito desse projeto Do SESC Indicando assim O que você acha Que ele tem Que explica o seu sucesso Que outros equipamentos públicos Não têm Aqueles equipamentos públicos Que não têm Seu potencial Tão aproveitado Digamos assim Ele é um sucesso Que é Talvez por essa Consciência crítica Que o Paulo Mendes da Rocha Sempre desenvolveu Do que é A escala Ou a condição De um edifício E o SESC Como um edifício De uso público Proposto Empreendido E administrado Por uma das Entidades mais Bem organizadas Em termos de serviço público Que é o SESC Especificamente Com esse tipo de serviço Que é um centro De vários Programas Bonito Inclusive Essa mistura O Paulo Conhecendo Conhecendo A dimensão De tudo isso Sabendo o que é Tudo isso Acho que soube Fazer um projeto Que aproveitou Muito bem isso Ao contrário De outros Edifícios públicos Que têm A vocação Mas não têm A arquitetura Que faz essa vocação Se realizar Completamente Eu acho Uma das coisas Que eu acho Que é mais importante Para esse sucesso É a articulação De todo o programa A reunião De todo o programa Numa entidade única E curiosamente Com uma estratégia Que é um pouco Oposta Porque o raciocínio Não nasceu assim Mas mais ou menos Se consolidou assim É de vários edifícios Públicos empilhados De lazer Aquático Esportivo Odontologia Que é uma coisa curiosa Depois a cultura Depois o restaurante Depois a administração E depois a entrada E cada um desses blocos Programáticos Tem dois, três andares Com exceção da odontologia Que é um andar único E aí a proposta Era que o elevador Parasse uma só vez Em cada um desses blocos E por rampas Que vocês sabem Que estão lá E escadas também As pessoas se deslocassem Verticalmente Dentro desse bloco Então tem assim Aparentemente Uma desmontagem Do programa Em vários subprogramas O que parece Contradizer aquilo Que eu estou dizendo Que lá não se fez Que é a desintegração Do conjunto Porque por outro lado Fizemos duas coisas A rampa Que é contínua E que vira Um passeio arquitetônico E mais importante Talvez ainda Colocamos o mais atraente Lá na cobertura Foi a primeira ideia Que o Paulo teve Vamos botar a piscina Na cobertura A ideia do que é oportuno No lugar Por várias razões Na cobertura Ela está sempre Sobre o sol Não está em sombra De nenhum vizinho Na cobertura Ela cria Uma presença Intrigante Divertida Bem humorada Uma espécie De mensagem De otimismo E gentileza A vida não é só trabalho Mas tem o jardim Da piscina Que não deixa de ser Um pouco piscina Até com espelho d'água Que acaba sendo Uma piscininha informal A gente não achava Que era assim Mas acho que já sabia Que poderia ser assim Como acabou de fato sendo A criançada pode entrar O Sesc permite E aí como esse programa Está lá no Que seria o fim do projeto Para quem entra É o mais distante Sobe, 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 sobe E não piora Só melhora Chega lá no fundo Ou no fim Ou no alto E está a piscina Então o prédio ficou muito vivo Quase todo mundo gosta De subir de elevador E descer de rampa Claramente é um projeto Que é muito integrado E muito integrado A cidade também Aí eu acho que é A arquitetura E sobretudo o Sesc O Sesc convida Essas pessoas a entrarem Oferece, por exemplo O andar da convivência Para quem não quer Nem compromisso nenhum Só quer ficar lá um pouquinho É um andar livre Muita gente vai lá dormir Vai descansar Acho que a arquitetura Acabou ajudando No sentido de que Você não tem portas No dia a dia Como vários projetos Paulistas O andar térreo É uma extensão Da calçada pública O mesmo piso Passagem na diagonal Uma espécie de curto circuito Então muita gente Já conhece Passa pelo térreo Para evitar A voltinha maior Quando está na 24 Querendo ir para Dom José de Barros Ou vice-versa E podemos falar De muitas outras coisas Mas acho que o mais importante É isso Uma organização oportuna Do programa Uma colocação Do mais valioso Do mais importante Do mais emblemático Lá em cima Para tornar o edifício Inteiro vivo E a espacialidade Que garante Essa integração espacial Comentando também Naquela chave Que foi mencionada De ter o poder público Como um cliente Tenho um projeto De vocês Também foi bem premiado Que é o Conjunto Habitacional Jardim Edite No caso O cliente era A Prefeitura de São Paulo A SEAB E a gente queria Que você falasse Um pouco mais A respeito do projeto E comentando também Como que os conflitos Da operação urbana Água espraiada Interferiram Bom O Jardim Edite Foi construído Com recursos Da operação urbana Mas eu acho Que isso nem é Tão importante Porque não é Uma operação urbana Que possa ser considerada Um sucesso Como lógica De operação urbana Em que você Usa a energia Do mercado Para ajudar A construir O valor público O espaço público Então eu prefiro Falar do Jardim Edite Como um empreendimento De habitação social Público E sobretudo Como um resultado De um processo brasileiro Que vem Criando melhores condições Para a cidade E particularmente Para Promoção De habitação social Esse é um processo Lento No qual a gente Caminhou muito pouco Mas já caminhou um pouquinho Então Acho que a Coisa mais importante Para a existência Do Jardim Edite É o fato Daquela área Ter sido Gravada No plano diretor Em 2002 Como o Mazeis Que reservou Aquela área Para a habitação social O endereço Mais valorizado De São Paulo Foi reservado Para a habitação social Muita gente Acha isso Super importante Eu acho um pouco Do ponto de vista De criação De um paradigma Ou de um Estabelecimento Quase que de um Statement Usando o inglês De um discurso A favor De que Todos reconheçam Que a habitação social É um problema De todos E não apenas De quem não tem a casa Mas eu acho Que o fato De, digamos Usar o metro quadrado Mais caro Para pôr A habitação Considerada Mais desvalorizada Esse é o erro Mas eu acho Que ela não deve ser Hipervalorizada Também Nesse sentido Que eu defendo Ela ficar lá O que eu Acho que tem De mais importante No estabelecimento Daquela área Como os ex É de dizer Que a habitação social Tem que estar Na cidade inteira Sobretudo Nas áreas Mais valorizadas Ou mais Não valorizadas Economicamente Valorizadas socialmente Nas mais densas Para esclarecer Um pouco melhor Lá naquele projeto Do Bairro Novo A gente já propunha Que os empreendedores De habitação social Ficassem na praça Da estação Porque aonde Todo mundo passa Todo mundo vai cuidar Aquilo que vale muito Todo mundo topa compartilhar A praia do Rio de Janeiro Todo mundo usa Então a melhor forma De integrar A população De baixa renda A cidade É colocá-la Nos lugares Onde a cidade inteira vai Porque vale muito Para todo mundo A estação de metrô O parque do Bracoela Em São Paulo É um pouco Como a praia do Rio de Janeiro Lá rico e pobre Convivem É um lugar muito democrático Então a primeira coisa Que eu acho importante Marcar do Jardim Edith É que essa deve ser A política Colocar a habitação social Nos lugares mais valorizados Inclusive Porque aquela Máxima Da Jane Jacobs Que os olhos Da cidade Garantem A segurança Da cidade Os olhos Da rua Garantem A segurança Da rua Acho que vale Nas duas direções De dentro Dos edifícios Para a rua Como da rua Para dentro Dos edifícios Então a habitação social Quando está no caminho De todos Ela vai ser mais Bem cuidada Por todos Começando pelos moradores O Héctor Villeka Que é um arquiteto Que vocês devem conhecer Trabalhou muito Com empreendimentos Em áreas vulneráveis Seja de reurbanização Seja de promoção De habitação social Eu escutei dele uma vez Dizendo que eles fizeram Uma pesquisa Que indicava Que as casas Mais escondidas Eram as mais Mal cuidadas Numa favela Mesmo quando a família Tinha recursos Ou algum recurso Não era uma questão Só de recursos Era principalmente Uma questão De estando na frente De todo mundo Você tem mais cuidado Isso todo mundo sabe Então acho que também Expor a habitação social É um jeito De torná-la mais sustentável Mais administrável Bom, então tudo isso Não é um mérito Do projeto É um mérito Da política pública Que infelizmente Não foi muito além disso Aliás, isso é exceção O Jardim Edit Não é a regra De você ter promoção De habitação social Nas áreas mais valorizadas Ao contrário Acho que isso é um processo Como eu disse Já vou até dizer Que eu acho que A coisa mais urgente No Brasil É promoção De habitação social É construir casa Para todo mundo É muito difícil Porque é muito caro É uma demanda gigantesca Então a gente tem que fazer Duas coisas Produção massiva Sem abrir mão Da qualidade Minha Casa Minha Vida Conseguiu O massivo Não o qualificado Então é um problema Que a gente ainda Tem que resolver E para isso Acho que a gente Vai ter que lançar A mão de todas As estratégias Desde estratégias De promoção pública Como o Jardim Edit Poder Público Construindo PPPs A gente está participando Do projeto De habitação social Numa dessas PPPs A municipal No lote 5 Eu acredito Que isso é bom Vai atender Uma faixa de renda Um pouco mais alta Porque a faixa de renda Que não tem renda Não tem como ser PPP Porque daí não tem receita Nenhuma Tem que ser promoção Pública mesmo E talvez Outras formas Duas que eu acho Que são muito importantes A primeira É da assistência A autopromoção A autoconstrução Acho que a gente A gente devia ter produzido Muito mais Política pública Amparando A iniciativa Individual Que nunca Deixará de existir Através de Apoio técnico E principalmente Apoio financeiro Mas a outra Que eu também acho Importante Talvez até mais importante Que é aquilo Que muitas cidades Já adotaram no mundo Que é a obrigação De fazer habitação social Junto com a habitação De mercado Em Paris Desde 2015 Se eu não me engano Qualquer empreendimento De habitação Com mais de 800 metros quadrados Obrigatoriamente Tem 20% De habitação social dentro É a mesma coisa A única diferença É que a comercialização Vai ser feita Para gente Que está em programa De habitação social E com subsídio público A casa A habitação social Não é um problema material Um problema de arquitetura É um problema de financiamento O que qualifica Uma habitação como social É o subsídio público Como arquitetura Devia ser a mesma casa Do mercado Do cara que compra Com recursos próprios E aí chega talvez No que eu acho Que a arquitetura Do Jardim Edith Defendeu E acho que fez Com certo sucesso Que é fazer A habitação social Como habitação de mercado Eu acho que a pior coisa Que a gente pode fazer É a habitação social Como exceção Porque eu acho Que ela tem que se integrar No tecido da cidade Então também tem que pensar Que a cidade Não é estática E tem que pensar A tendência dela A gente projeta Não para agora Mas para muitas décadas Então se a cidade Ali vai ser menos densa Mais baixa Eu acho que o conjunto Deve ser menos denso E mais baixo Se a cidade Vai ser muito mais densa E mais verticalizado O empreendimento de habitação social Deve ser também Mais denso E mais verticalizado Esse era o caso Segundo é o caso Do Jardim Edith Até acho que ele ficou Um pouco a não Os condomínios de mercado Vizinhos Os residenciais Não estou falando Dos corporativos Os corporativos Tem 80 metros Mais até de altura São 30 andares corporativos Mais de 100 metros Às vezes Os residenciais Tem cerca de 80 metros E o Jardim Edith Tem 45 Eu acho que ele devia Ter os mesmos 80 Eu como muita gente Acreditava Que era problemática A verticalização Da adaptação social Eu tenho convicção De que não é mais E não tem nada Na Europa Até talvez seja Porque na Europa A cidade da classe média É a cidade histórica De 5, 6 andares 7 andares Portanto A adaptação verticalizada Muitas vezes é vista É quase que um signo Uma representação Da adaptação social Aqui no Brasil É o oposto A adaptação social É o TR mais 4 Com escada aberta E sem elevador E a classe média Ou a cidade em geral Mora em condomínios Verticalizados Então a gente tem que fazer A adaptação social Como a sociedade em geral Não o oposto E acho que mais do que A tipologia É fazer uma arquitetura Que se integre No tecido vizinho Então Mesmo o porte Uma fachada Super caprichada Se tem fachada Que tem que ser bonita Eu acho que toda fachada Tem que ser bonita Ou todo prédio Tem que ser bonita Mas adaptação social Mais do que qualquer outro Por isso que o uso público No térreo É tão importante E até um uso Que não seja apenas Para os moradores Deles todos O mais bem sucedido É o BS Porque o BS É o equipamento Mais plural Da rede de equipamentos Sociais capilar Toda classe média Vai ao posto de saúde Quando precisa tomar vacina Ou quando tem alguma coisa Que tem que estar ali do lado Até por uma questão De comodidade Vai lá Consegue ver Se tem algum problema Mais sério ou não Então é um lugar Onde toda cidade Se encontra E a gente queria isso Que o térreo Fosse o encontro De quem mora Com quem trabalha Outra medida Nesse sentido Foi botar o estacionamento De uso público A noite Acaba sendo usado Pelos moradores Durante o dia Tem um pouco de conflito Mas tem também Essa fricção Que é desejável Esse contato Que é desejável Entre os que trabalham E os que moram lá Os que trabalham De classe alta E os que moram De classe popular Ainda sobre Essa questão De projetos habitacionais Mas mais pela perspectiva Das residências Unifamiliares O MMBB Tem diferentes projetos Como nas casas Da Serra das Cabras No Sítio de Boaçava E na Vila Romana E a gente queria saber Se é possível Fazer uma leitura Conjunta dessas obras Tipo, se existem Alguns princípios Que se repetem Ou cada um Tem uma demanda Específica E vocês acabam Se adequando Dependendo Do cliente Eu acho que elas são Parecidas Depois diferentes Sobretudo Em termos de técnica Construtiva Tem aquela fase Do concreto Que a gente estava Testando Concreto estrutural E aparente A Sítio de Boaçava A Vila Romana A Mariante Junto com o Angelo But E depois tem a Serra das Cabras Que é a única Que conseguimos construir De vários estudos Em madeira Luminado colado Com hélio algo Que tem mais a ver Com a pré-fabricação Mas tem muito a ver Com a madeira Por conta Da convicção De que temos De que A madeira É um material Para o futuro A madeira É sol e terra O Brasil É muito sol e terra É um material Mais que reciclável Renovável Ele sequestra Carbono Ele se renova Então tem essa diferença Acho que Sempre nos interessou Um pouco Explorar O partido construtivo Como partido arquitetônico Isso é tipicamente paulista A gente Pensa muito A arquitetura Como construção A estrutura Particularmente Mas o que eu acho Que tem de mais importante É que na casa Vai aparecendo A mesma Visão que a gente tem Da arquitetura em geral E acho que o projeto Um dos mais antigos Que eu gosto muito Que é a Fazenda Santa Rita É uma que é Um corpo construído Linear de 50 metros Entrecruzado Com uma plataforma De 40 metros E a plataforma Ela tem um afloramento Que ela fica Na perpendicular Das curvas de nível E embaixo dela Surge um escritório E ela Na ligação com a casa É a biblioteca Da casa E do escritório A gente pensou ela Como dois tempos Claramente Como se tivesse Uma construção Perene Até com técnicas Ancestrais Rurais e ancestrais Mais do que Rurais e ancestrais Então muros de pedra E telhado de barro Com madeiramento E dentro dela Divisórias leves Drywall Construção seca Etc O programa de uma casa Mas dizendo que No futuro Isso podia virar Outra casa Os filhos vão embora Aí os pais Fazem outra coisa Ou depois Os filhos Voltam E dividem Várias casas Porque era grande a casa Então A ideia de um casco Permanente Que é uma ideia Que eu defendo muito De uma parte Que a gente pode chamar De hardware Depois uma outra parte Que tem vários níveis Nessa hierarquia De duração De temporal Mas que é mais ligeira A mais ligeira De todas É o mobiliário A roupa da pessoa E no caso lá A gente imaginava Essa escala temporal Intermediária De um tempo da casa Adaptado por divisórias leves Isso está na casa Mariante também A gente sempre achou Que eu pelo menos Sempre iria àquela casa Como duas lajes Quatro pilares E uma infraestrutura De águas Na coroa central Como algo definitivo E nesse casco Definitivo Dá para subdividir A casa De vários modos Com madeira E divisórios De concreto leve Essa casa Foi projetada No momento Em que a gente Estava muito Em contato Com a casa Do Paulo Mendes Da Rocha Não sei se você sabe Mas eu morei Um ano naquela casa Mariante na verdade Não é nessa época Três anos depois Que eu saí de lá 99, 2000 E eu fiquei na casa Do Paulo Mendes Da Rocha 96, 97 E a gente frequentou Eu digo que eu estava lá Junto com o Álvaro Pontoni Num certo momento morando Mas a minha geração inteira Frequentou a casa Fizemos várias festas Algumas até Com a presença do Paulo Outras sem Eu acho que ele sempre Achou divertido Enfim A casa Mariante Tem um pouco Essa característica Da casa do Paulo Mendes De ter uma parte leve E uma parte pesada Embora eu acho que o Paulo Nunca considerou Que a parte leve Da casa dele Seja para ser transformada E na casa Mariante Eu particularmente Achava que era legal Que fosse passivo De transformação Se um dia quiserem Fazer um escritório lá É só derrubar tudo E fica um espaço panorâmico E a casa da Vila Romana É mais ou menos parecida Ela tem uma parte Infraestrutural e estrutural E o resto Como ela é bem pequenininha Não dá quase para dissociar Porque são poucas paredes secundárias Que dividem lá Caso no sítio Boa Sava Mesma coisa Ela pode ter a planta superior Principalmente várias configurações Até no site Até no site a gente apresenta Vários quartos Poucos quartos E no fim Tudo isso Tem a ver com aquilo Que eu estava dizendo Bem no começo Da nossa conversa Que acho que é uma lição Do Paulo Mendes da Rocha O que interessa mesmo Num projeto Não é A especificidade do programa Mas é A especificidade do lugar Mais do que tudo As oportunidades Que o lugar oferece Que são imutáveis A relação com a paisagem No caso da Vila Romana Foi a determinante do projeto A gente quis fazer uma casa Que tivesse um contato Com a vista panorâmica Que expressasse Ou que desfrutasse Que fosse uma conversa Com a condição dela De vista panorâmica Ela está numa esquina alta Ela vê 270 graus De paisagem longínqua Ela está num largo também Até a primeira versão da planta É literalmente isso É uma coroa toda livre Em torno de um coro Infraestrutural E até a divisão Dos espaços É feita com mobiliário Divisórias móveis Depois o site mostra Essa versão Vocês podem ver Para vocês verem Que há essa visão Por trás de um projeto Que no fim Resultou um pouco Mais convencional Então isso É Essa relação Mais com o espaço Do que Para determinar a arquitetura Do que com o tempo Para justamente Tornar a arquitetura Consistente ao longo do tempo No sentido De que ela pode se adaptar A qualquer uso Porque ela Não foi determinada Por um uso específico É uma coisa Que está em todos os projetos Isso tem a ver Com a conversa toda Que esse semestre Em particular Tivemos na FAO Sobre os espaços Sem nome Do Flávio Mota Que é um conceito Que há muitos anos Eu acho muito interessante Tenho procurado Entender bem E desdobrar Nos projetos Que fazemos No doutorado Eu já estava lá Escrevendo sobre isso Numa certa hora Também usando Como explicação A metáfora Da arquitetura Naval Que o Paulo Mendes Gosta muito Na arquitetura naval Você tem duas classes De obra A obra fundamental A chamada também Obra viva Que é o casco Que produz a flutuação E todas as outras obras Que atrapalham A flutuação Porque são o peso Mas que são necessárias Para especializar o barco É uma obviedade Mas acho que não custa lembrar Os tempos Da maior parte Das coisas humanas Estão se acelerando Os aparelhos Tecnológicos Mudam Mudam muito rapidamente Os nossos hábitos Estão mudando Muito rapidamente Boa parte Em função Desses aparelhos Inclusive Só que a arquitetura Ela não consegue mudar A cada cinco anos Ela fica Cinquenta anos Se for boa Fica talvez para sempre Então a gente não pode Pensar a arquitetura Dos próximos cinco anos Ou dos próximos cinco meses Que é como as coisas Em geral são pensadas É um outro real O do arquiteto E aí essa ideia Do espaço sem nome Faz muito sentido O espaço sem um nome Em função de um programa Para determinado E sim Espaços nomeados Em função da sua Qualidade arquitetônica Que é essa qualidade Construída A partir dos valores Perenes da arquitetura Mais reserva Menos reserva Amplidão Proteção O vão livre do masco É um dos exemplos disso O nome vem daí Daquela condição Que ele tem De contato absoluto Com o que está em volta Então eu acho que isso Está um pouco Nessas casas Só para resumir É uma coisa que eu acho Que cada vez mais Faz sentido A gente gostaria De saber também Sobre a atuação Internacional Da arquitetura Tendo como exemplo O projeto recente Do próprio MMDB Para o pavilhão Do Brasil Na Expo Dubai 2020 E inclusive Eu não sei Como é que vocês Estão tocando agora Com a pandemia Como se teve Alguma mudança E como é que é Essa dinâmica Desses projetos Que são Muito simbólicos E específicos Bom Começando pela Que eu acho Que é mais geral Se faz diferença Fazer arquitetura Para o Brasil Ou arquitetura Para fora Eu acho que faz toda Nesse sentido Que eu estava dizendo De ver o que é oportuno Lógico que também O tempo Tem influência A cultura Não deixa de ser Uma dimensão temporal Uma coisa do tempo E se a gente está Numa cultura Diferente Da cultura Brasileira A gente deve levar Isso em consideração Agora por exemplo Nós fizemos um projeto Junto com o Taluque Associados Que é um amigo Próximo Um arquiteto Lá de Santiago do Chile Que é um predinho no Chile Que está ficando pronto Até está no site O projeto Chama RDR32 Acabou virando RDR30 É uma casa Muito diferente Da casa de mercado brasileira A área de serviço mínima É um pouco O que a gente gostaria Que fosse aqui no Brasil Lá no Chile De certo modo É uma sociedade Que eu acho Até às vezes Mais conservadora Do que a brasileira Em alguns aspectos Mas no sentido Da cultura doméstica Ou da organização doméstica Da casa Estão mais próximos Do que a arquitetura Sempre defendeu A cozinha É completamente integrada Chega de Separar a cozinha Dos espaços De convívio da casa Que é o principal espaço De vida e convívio da casa Embora Com a possibilidade De fechar Quando necessário Porque a casa É uma fábrica também Então você vai produzir Peixe frito Aí esse tipo de produção Interfere nos outros espaços Então lá tem A possibilidade de fechar Através de portas Que correm Que é uma solução clássica Isso a gente quase não vê No mercado brasileiro Começa a ver um pouquinho agora E lá no Chile É completamente diferente Então é lógico Que a gente não está A gente está sempre Submetido No melhor sentido Está sempre em sintonia Que eu acho Que é a palavra melhor Com a cultura Do lugar Tem até a cultura técnica Ou a demanda técnica O projeto do Chile É muito mais pesado A estrutura Porque tem terremoto no Chile Então é um prédio Pesadão Até acho que Fazendo uma autocrítica Ele resultou um pouco Pesado demais Ele parece um projeto Mais antigo A gente até Fez uma coisa Que eu acho bonita Que é botar uns elementos Muito delicados Para se contrapor A esse peso E acho que funcionou Tem uma fachada elegante Mas talvez Devessemos ter colocado Mais coisas Que são assim Quase que filigranas Para compor bem Com a massa Tem um exemplo disso Também que a gente fez Que eu gosto muito Que é o primeiro projeto Construído nosso Que é a DPTO Que é uma agência De publicidade Construída em 1994 Que é todo Em pré-fabricado De concreto E como é um pré-fabricado Isostático Sem solidarização Dos nós Ele acaba resultando Em peças de concreto Bem grandes Muito maiores Do que seriam As peças Se fosse uma estrutura Moldada em loco Monolítica Então os pilares Tem 60 por 60 60 por 40 Para um prédio pequeno De quatro andares E vão Não muito grandes E aí a gente Deixou esse esqueleto Pesadão Contraposto Por um brise De alumínio Super delicado E acho que Os dois elementos Se compõem muito bem Porque o brise Faz mais sentido Diante do concreto pesado E o concreto pesado Faz mais sentido Atrás do brise leve É bonito sempre Na arquitetura Essa contraposição De coisas pesadas Até permanentes E coisas ligeiras E talvez mais efêmeras Por exemplo O Lelé João Filgueiras Lima Jamais faria A passarela De trevissada Maravilhosa Que ele fez Como um sistema De milhares De metros lineares De passarela Muitas passarelas Em Salvador Em frente a Tate Modern Lá em Londres A Millennium Bridge Não sei se vocês Lembram dela Norman Foster É uma ponte pêncil Com o cabo Super esticado O que eu estou Querendo dizer É que o Norman Foster Fez o que fez Porque estava Naquela condição E o Lelé Fez o que fez Porque estava Naquela condição Não tem sentido Botar a ponte Do Lelé No Tamsa Onde tem Muitas outras pontes E portanto Uma nova ponte Deveria Contar um novo capítulo Escrever um capítulo Novo na história Seja da técnica Seja da Sempre escreve Porque o Lelé Também escreveu Mas o Lelé Tinha que fazer 50, 60, 100 passarelas Com a maior eficiência possível Então é uma demanda É uma condição Muito diferente Não dá para transpor Uma coisa Bonita num lugar Para outro lugar Então O que eu estou Querendo destacar É que a arquitetura Ela é feita Para o lugar Não dá para imaginar A arquitetura brasileira Fora do Brasil E a arquitetura Estrangeira no Brasil Eu também brinco Que a Zahadi Agora já não é tão presente Porque ela faleceu Já faz alguns anos Mas era a arquiteta Mais iconoclasta De certo modo Num certo momento Que fazia as coisas Mais tensionava Mais tensionava A formalização Na arquitetura Faziam coisas assim Procurando ser Completamente novas E de certo modo Tensionando também Os lugares onde Intervia Eu acho que No caso de São Paulo Que é uma cidade Toda bagunçada Cheia de deconstrução A gente pode dizer A Zahadi Talvez fizesse Um cubo branco Em vez de fazer Mais uma coisa Ia aparecer mais Uma academia de ginástica Ou mais uma padaria Dessas grandes E aqui no Brasil É tudo muito bagunçado Então aqui A arquitetura Que pacifica um pouco Que harmoniza um pouco Que organiza um pouco Faz muita falta E numa cidade Como Viena Em que está tudo Estabilizado Faz falta o contrário Aquilo que desestabiliza Um pouquinho Então é muito diferente Trabalhar fora O que nos esclarece Muito o que é Trabalhar dentro Digamos assim E aí chegando No pavilhão do Brasil Que é mais complexo Porque ele é Uma representação brasileira Então ele não é Para ser um pavilhão De Dubai Uma arquitetura em Dubai Ele é para ser Uma arquitetura brasileira Em Dubai E aí o que a gente Procurou fazer Basicamente foi fazer Uma arquitetura brasileira Com as condições de Dubai Até porque a gente achou E acho que Isso vai se confirmar De que as condições de Dubai Oferecem possibilidades Que no Brasil A gente quase não tem No fundo acho que tem Mas a circunstância O pavilhão representativo De um país Numa feira Oferecia condições Que não são comuns De experimentar Coisas Um pouco diferentes E o próprio programa também Mas até baseado Numa fala Do Solano Benites Que é aquele arquiteto paraguaio Que a gente Tem bastante contato Porque ele fez Uma vez em Veneza Uma instalação Na Bienal de Veneza 2016 Que foi Leão de Ouro Foi construída lá Falou assim Não tem cabimento Levar o tijolo paraguaio Para a Itália Viajam as ideias Não viajam os materiais Só que a gente Mais do que Imaginar que viajavam as ideias E não os materiais A gente imaginou Que viajavam as ideias A arquitetura Com os materiais Do lugar Não com os materiais Os materiais Do lugar do destino Porque o Solano De certo modo Fez uma arquitetura Com técnica paraguaia Na Itália Usando obviamente O tijolo italiano Não o tijolo paraguaio Mas é o tijolo Que na Itália Já não faz muito sentido E faz muito sentido No Paraguai A gente não quis fazer isso A gente quis fazer Um pavilhão Com as técnicas internacionais Ao mesmo tempo A gente estava querendo Fazer uma arquitetura Tipicamente brasileira E paulista Em que a estrutura Fosse a expressão arquitetônica Em que a estrutura Fosse de alto rendimento Uma espécie de oca contemporânea A oca é muito inteligente Do ponto de vista estrutural Porque pega um elemento natural Muito frágil Delicado Que é o pau roliço Flexível De pequena dimensão Pequeno diâmetro E para que ele ganhe Estabilidade Tensiona ele Verga ele E amarra Numa trave lá no alto Estou falando A oca xinguiana Do xingu Aquela que a gente tem Mais na cabeça E com isso consegue Com gravetos Construir uma grande nave Com toda a segurança Toda a estabilidade necessária E é até bonito Que é um grande espaço Sem nome É tudo ao mesmo tempo Cozinha Sala Trabalho Festa Tudo lá dentro E a gente pensou Puxa Vamos fazer uma oca contemporânea E aí mais ou menos Chegamos na tensa estrutura Que é uma estrutura De alto rendimento Uma sombra As coisas Podem ser contadas De vários modos Principalmente Porque a teoria do projeto Vem depois dele Quando eu falo lá na FAO Para vocês alunos Que a Sofia da Silva Teles Por exemplo Me ensinou isso Ou me falou isso Acho que faz todo sentido Que o projeto É uma síntese ao contrário A gente toma uma decisão Que é uma síntese Uma tese Sem saber qual é a tese E depois a gente vai fazendo Todas as pesquisas As análises As antíteses As teses As antíteses Para chegar na síntese Que a gente lá no começo Lançou dizendo que ia dar certo O pavilhão Ele surgiu de duas coisas A síntese O partido A gente queria fazer Uma praça d'água Porque o tema Era sustentabilidade E juntamente com Guilherme Wisnik Que está junto com a gente No projeto Ele mais na parte De expografia Curadoria De o que falar O que demonstrar Dentro do pavilhão A gente mais Na arquitetura Propriamente Mas tudo junto A gente sabia Que o pavilhão Tinha que ser uma diversão É uma feira isso As pessoas vão lá Como se fossem Para a Disney Só que é uma Disney Muito mais sofisticada Então a gente sabia Que desde o pavilhão Brasileiro 2015 Que foi uma grande rede A gente não poderia Fazer um pavilhão Sem um apelo Assim mais Sensorial Sensual E aí a gente falou Puxa água Tinha o espelho d'água Lá do Sesc Na memória recente Teve aquela piscina Que na Bienal de 2011 Aqui em São Paulo Se fez no Minhocão Eu particularmente Acho super bacana Essas coisas Estava defendendo Desde o início Fazer uma praça d'água O maior possível Pegar o terreno inteiro E botar água E deixar as pessoas Andarem dentro Essa é uma Um fetiche Para a arquitetura paulista Por causa Acho que do Paulo Mendes da Rocha Veneza E principalmente Veneza Durante o fenômeno Da água alta Quando tem inundação E ela fica embaixo D'água Um espelho d'água Ela vira um grande Espelho d'água Eles tem inclusive Aquela botinha Bolton Que é uma botinha Para você vestir Sobre A gente falou Vamos distribuir Essa botinha E vamos fazer As pessoas Experimentarem água brasileira Água tropical Água doce Água da Amazônia Dos meandros Da Amazônia Que obviamente Que obviamente Não íamos fazer Literalmente Iamos fazer Metaforicamente E com as projeções Desde o início A gente já sabia Que ia ter projeção As coisas nascem Meio assim Nebulosas E tudo junto Ao mesmo tempo Porque O que eu ia dizer É que com esse espelho D'água em Dubai Que é Um lugar muito quente A gente precisava De uma grande sombra Para proteger a água E aí foi surgindo A proposta Da grande Nave Tem sua estrutura Eu vou dar Até aqui um spoiler A gente tinha Oito pilares Agora só tem quatro Para suportar Uma cobertura De 48 por 48 metros Porque como tem Grande altura estrutural Ficou fácil fazer isso Então só tem um pilar Por fachada Ainda simétrico Super bonito Melhorou o projeto Em relação ao projeto Do concurso Mas continua Muito parecido E essa grande Tenda Nave Essa oca Contemporânea É também Um suporte De projeção Que é o principal Recurso Expográfico Do pavilhão Vão ser projetadas Imagens Num sistema Chamado videomapping Que é uma única Imagem Em todas as Superfícies E eu estou animado Está sendo construído Ele não mudou nada Em termos Não houve nenhuma Determinação Faça sim Faça assar Tivemos Total amparo Do APEX Agência de Exportação Brasileira Para desenvolver o projeto Como propusemos Originalmente O conteúdo A gente não tem muito controle Vamos ver lá na frente O que vai acontecer Os filmes Que vão ser projetados As músicas Que vão ser tocadas Os espetáculos Que vão ser desenvolvidos Mas está superlegal E a gente não pode divulgar Porque vai ser Um pouco uma surpresa Mas não vai ser tão logo Como a pandemia A exposição foi adiada Um ano Então vai só ser Aberta em 2021 O projeto está sendo construído Deve sair informações Na mídia Talvez mais adiante Com o hot site Do pavilhão Vai ter isso Tudo isso é promoção do país Obviamente não é um pavilhão Que vai fazer uma crítica Do Brasil Seria ingênuo A gente Achar isso Nenhum país vai construir Um pavilhão Para falar mal De si mesmo Mas a gente espera Que a gente consiga Falar bem do Brasil No duplo sentido Falar de coisas boas Do Brasil De um modo Inteligente De um modo Que faça sentido Você se formou Na FAUSP E você hoje Leciona lá também Há muitos anos Então a gente queria Que você comentasse Um pouco sobre Como a sua vida acadêmica De professor e pesquisador Se relaciona Com a prática profissional E também As possíveis diferenças Que tem entre o ensino atual Da arquitetura E o da época Que você era estudante Em termos de Relação entre Ensino Pesquisa Extensão E atuação profissional Que é o meu caso Porque eu sou parcial Acho que a coisa Mais importante Que eu posso fazer É levar A experiência profissional Para A reflexão acadêmica E a reflexão acadêmica Para a experiência profissional Fazer essa ponte Nesse sentido Por exemplo Esse projeto do pavilhão Acho que é uma tremenda De uma pesquisa Para levar para a FAUSP Um monte de coisa Que eu estou falando Aqui eu estou falando Por causa dessa experiência Experiências correlatas Na Chile Trabalhamos fora do Brasil Com o Paulo Em Portugal E na Espanha Então eu acho Muito legal isso E também levar Para a atuação profissional Principalmente nos projetos do Urbem Estruturar projetos de maior escala Junto com governos E empresas O argumento da existência do Urbem É promover projetos de grande escala Em que a convergência Do setor público Setor privado Da sociedade Faça um sentido Essa convergência ocorra Para a gente entender isso Nada melhor do que estar na FAU E saber o que o pessoal do planejamento Está discutindo O pessoal da crítica Está discutindo O pessoal da tecnologia Está discutindo Nós mesmos Estamos discutindo Além disso Acho que A pesquisa E a extensão Mas principalmente a pesquisa Acaba ocorrendo nos intercâmbios Eu tenho tido várias Oportunidades de sair Para outras escolas no Brasil E fora do Brasil Inclusive eu sou relacionado Como professor Da pós-graduação em Córdoba Acho super importante Esse intercâmbio todo Como uma forma de levar para a FAU Um conhecimento de pesquisa E da FAU A pesquisa da FAU Também para fora O ensino Aproveita muito Do meu conhecimento profissional Então eu falo Com bastante segurança Sobre normas Sobre Soluções Usuais Construtivas Que eu estou vendo Na atuação prática E o fato Ter que levar para a FAU Ajuda por outro lado A organizar esse conhecimento Tudo aquilo Que você tem que comunicar Você é obrigado A formalizar melhor A organizar melhor Só se você puder Falar um pouco As diferenças da sua época Para hoje no ensino Não sei se existem tantas também Que você sente pessoalmente Existem muitas A essência não mudou Aquela vocação Para discutir O interesse público Da arquitetura E portanto A importância da crítica Em arquitetura E eu acho que esse é O grande legado Que a FAU tem O valor público Da arquitetura Mesmo que seja A coisinha mais privada A ser construída Sempre existe E é sempre Fundamental Ser considerado Resguardado Defendido Com isso Tudo aquilo Que eu poderia detalhar Mas não preciso O compromisso Com a construção da cidade A atenção com a cidade A discussão da cidade Naturalmente Quando a gente começa A falar de valor público Da arquitetura A gente começa também A falar de valor urbano Do edifício Ou de edifício Como parte da cidade Bom As diferenças Acho que isso que importa mais Eu acho que hoje A FAU Ela felizmente Não é tão mais privilegiada Como era no passado Porque Com Avanços Aí das comunicações O acesso ao conhecimento Está muito mais universalizado Então qualquer escola Hoje tem acesso Aos melhores livros As melhores publicações De arquitetura O prédio Como se falou sempre De novo agora Estamos falando isso É uma lição em si Viver naquele prédio Aprender muito sobre Sociedade Sobre política Sobre Humanidades Acho que Os departamentos Estão com professores Muito bons Nesse momento Acho que Isso é um pouco Variado Ao longo da história Da escola Teve professores Muito bons No passado Mas acho que A gente continua Com professores Muito bons Acho que nesse sentido O ensino público Não se desvalorizou Precisamos defender isso A excelência Do ensino público A gente Queria finalizar Sem deixar de mencionar Essa pandemia E o isolamento social Que a gente está vivendo Principalmente no Brasil Onde também a gente está passando Por uma crise política E muitas questões Podem e devem ser relacionadas Com a área que a gente estuda E a gente tem visto A série de manifestações Que estão acontecendo Aqui no mundo Como um todo E que Na nossa opinião Evidenciam muito A importância Dos espaços públicos Tanto por possibilitarem Um encontro E enfim Esses locais De manifestação Como também Na vida cotidiana Da qual a gente está Privado Atualmente E além Além disso Por conta do isolamento A gente também Nunca Talvez A gente tem visto Com mais evidência Na verdade A importância Dos ambientes construídos Salubres Da salubridade Do morar Enfim Do estar E tudo mais E aí com isso A gente queria saber Se você acha Que vai ter alguma mudança No paradigma Do pensamento Da arquitetura E das cidades A partir desse período Conturbado Que a gente está vivendo Tenho participado Às vezes De algumas conversas Sobre isso Naturalmente A gente pensa E eu acho que Ninguém tem clareza ainda Do que vai acontecer Mas seguramente Os arquitetos Da cidade São assuntos relevantes Eu acho que A pandemia Vai acelerar Algumas tendências Que a gente já observava Por exemplo O espaço público Cada vez mais Vai ser utilizado Por desejo E não por necessidade Embora Essas duas coisas Sejam Às vezes a mesma E um dos papéis Da arquitetura É tornar desejável O que é necessário Assim como Da culinária É tornar A necessidade De comer Numa coisa Prazerosa Mas Cada vez mais Os espaços públicos Só farão sentido Se tiverem Grande qualidade Então vocês vejam Que a arquitetura Vai ser fundamental Acho que Dos espaços De uso público Chamaria de espaços públicos Que mais rapidamente Vão sofrer São as lojas O comércio de rua E mesmo O comércio em geral O que está Mais claro Que vai permanecer Como atividade de rua São as ofertas Mais ligadas À sociabilidade Do que Às necessidades Porque a sociabilidade Acho que É sempre desejável Ou seja Encontrar os outros Então ir pra rua E comprar E beber E comer E passear Em ruas comerciais É muito mais Pra ver coisas Ver pessoas Do que propriamente Por necessidade Tem um conceito bonito De urbanidade Que é pela quantidade De relações Que a gente tem Com o lugar Relações com pessoas E com coisas Até com pessoas Seria a sociabilidade E com coisas A socialidade Vai esvaziar um pouco As ruas Eu acho E isso é muito ruim A gente vai ter que encontrar Atividades Pra ativar Animar as ruas De novo Outra coisa Que eu acho Que vai acontecer É sobrar mais espaço Na cidade Porque o transporte Vai diminuir Eu acho que o home office Vai virar Uma coisa mais Mais presente Até Acho que muita gente Vai ter as duas coisas Um pouco em casa Um pouco no lugar Nós mesmos Lá no MMBB Estamos achando Que tem muita coisa Que dá pra fazer Em casa Não estamos cogitando Porque por outro lado Isso eu também acho Que vale a pena destacar Atividades como a nossa Que dependam Da cooperação Da colaboração Elas ficam muito prejudicadas Sem o contato Completo O escritório Pra nossa atividade É fundamental O espaço de trabalho coletivo Mas pra muita gente Não é Isso eu acho Que tem uma dimensão Boa pra cidade Que é a diminuição De espaços Pro transporte Sobrando mais espaços Pra outras coisas As nossas calçadas São muito pequenas Muito maltratadas Se a gente Se a gente por exemplo Pudesse já tirar de cara Boa parte do carro Estacionado na rua A gente faria uma revolução Na nossa cidade Sem muito esforço Ampliando calçadas Ampliando lugares Que fazem muita falta Espaços que fazem muita falta E que vão fazer Talvez até mais Nessa consciência agora De que não devemos Nos aglomerar Inutilmente Vamos nos aglomerar Por desejo Não por necessidade Mas eu acho Que não está muito claro Ainda o que vai acontecer Eu falei de duas tendências Meio Se me dão passando Mas que eu acho Que dá pra destacar Que é a diminuição De atividade de rua Porque a internet Substitui muito O comércio, por exemplo E a diminuição De transporte Que eu acho Que talvez diminua Um pouquinho Com o hibridismo Morar e trabalhar No mesmo lugar A demanda diminui Isso tem aspectos Positivos e negativos Alguns desafios O que mais me assusta É isso de começar A achar que O público O contato com outras pessoas É uma coisa ruim Isso é assustador Pra nós Inclusive se vocês olharem Não sei se vocês já viram O mercado imobiliário Já começou a valorizar De novo o subúrbio No mundo inteiro Inclusive no Brasil E a desvalorizar As áreas densas Tem mais gente Procurando casa Fora da cidade Do que dentro da cidade Eu acho que nós Como arquitetos Que sabemos Da importância Da experiência coletiva Da fruição coletiva Das coisas Do compartilhamento Que nós sabemos disso A gente tem que defender isso Eu acho que isso é Uma coisa que as pessoas Não sabem tanto Do valor disso E a cidade É a maior expressão disso E acho que a gente Não deveria abrir mão Disso como gênero Como civilização Como cultura Jamais Então acho que Uma das coisas Que os arquitetos Vão ter que defender É isso A vida coletiva Somos seres gregados Não deixaremos de ser E a pandemia Não deveria Por mais que ela Possa desaparecer Mas deixou claro Que outras poderão vir A gente não tem que abrir mão Da vida coletiva Bom, a gente queria agradecer Por você ter topado A entrevista Foi bem proveitosa E parabéns Pelo seu trabalho E dessa equipe Obrigado De novo agradeço O interesse O convite Foi gostoso Foi divertido Conversar com vocês Obrigado 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 Obrigado